E aí pessoal, aqui é o Matomé e bem-vindo de volta ao nosso Let's Play de X-Con 2. Bora aqui para uma missão onde a gente tem que matar uma pessoa que está trabalhando com a Advent, algum engenheiro, cientista, alguma coisa que vai ajudar eles. Esse VIP, a gente tem que matar ou capturar, ele está aqui. Provavelmente é algum tipo de médico, cientista, né, que está ali com os corpos. Só que o melhor é a gente matar mesmo, que é mais fácil. Ok, para essa missão, só recapitulando, está vindo o Sérgio, o Felipe, o Waka e o Dudu. Vem para cá, Dudu. Ok, um Officer e um Stone Lancer, interessante. Sérgio vem para cá. Waka Waka vem de cá, que a gente vai flanquear eles com vocês dois aqui. Supondo que eu consiga, é claro, né. Vem para cá. Ah, droga. Pior que esse tipo de missão aqui a gente não pode esperar muito, porque essa missão aqui tem 12 turnos, mas ela é bem apertada normalmente. Tá, vamos dar mais uma chance para eles. Vem para cá, Sidney. Waka, vem. Vem para cá. Ai, 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 sério. Tá, então se eu lutar dali, a gente vai ver mais inimigos. Eu posso entrar aqui também, sem revelar aquele grupo. Arriscar. Só que aí eu tinha que ficar. Tá, Sérgio vem de cá. Tem como eu passar aqui? Tem, ótimo. Dudu vem de cá. Sidney. Vem daqui e o Waka já moveu, né. Acho que eles não... Mesmo se eles voltarem, eles não chegam até ali não. Tá, eu vou ignorar esses dois. Vamos partir ali para dentro. E ver se eu consigo fazer a missão sem brigar com esses caras aqui. Vamos abrir aqui as portas. Vem para cá. Ok, é seguro entrar aqui. Só que obviamente não posso entrar aqui pela janela, senão vai quebrar tudo. Vem para cá, Felipe. Você vem de cá, que você é que vai fechar a porta. E o Waka não tem muita escolha, porque acho que ele não chega tão longe. Vem para cá. Essa missão está sendo uma missão ninja. Tá. Sidney, você não consegue chegar lá. Ah, não acredito, porque eu fechei a porta. Você consegue. Tá, vem cá. Eu vou deixar essa porta aberta. Vem cá, abre ela. E você, Dudu. Vem de cá, só para a gente dar uma olhada. Porque o civil deve estar... Ah, o civil está ali, ó. Vem para cá. Eu acho que o civil não vai te ver. Oh, Witcher. Ok. A gente tem que bater nele ou matá-lo. Sidney... Vem para cá. Cadê o Waka, que está longe? O Waka vem para cá, que aí o Waka fecha a porta. Só vai dar para fechar a porta no próximo turno, né? Mas... E o Sérgio... Vem para cá. Se a gente não pisar nesses quadrados vermelhos, está de boa, né? Você também vem para... Onde que é a saída? A saída é bem aqui, ok. Então, vamos preparar todo mundo do lado dessa porta ali. Vem para cá. Não. Tá. Parece que eles não me viram. Fecha a porta. Quem está vendo eles? Tem a possibilidade deles entrarem aqui embaixo, hein? Ok. Dudu. Vem de cá. Ok. Sérgio. Vem para cá. Vem para cá você. E o Waka. O Waka eu acho que é o único que não vai poder ficar de Overwatch nesse turno. A gente tem oito turnos ainda para chegar lá fora. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou andar com muito cuidado aqui. E vou fazer bastante Overwatch. Para evitar... Que alguém... Tipo, me surpreenda. Na verdade, o Waka vem para cá. Que aí o restante pessoal fica de Overwatch. Se alguém descer, a gente atira. Se alguém abrir as portas, a gente atira. Desceram, maldito. Opa. Espera aí. Desceram ou não desceram? Eita. Ele pegou no flanco. Não atira, por favor. Why? Ah, ele entrou no nosso campo de visão. Não deu para ativar o Overwatch. Ok. Tem um Stanlancer lá em cima. Eu acho que tem dois, né? Ai, ai, ai. Ok. Lutar em um espaço fechadinho. Consegue ver o Stanlancer. Consegue ver o Sectoid. E o Witcher que a gente tem que matar. Só que o Witcher é relativamente fácil de matar. Sidney. Não. Sidney talvez jogue uma granada lá em cima. Você consegue? Consegue. A ideia é fazer ele cair. E talvez, possivelmente, o outro cara. Vamos ver o... Vamos ver o Dudu. Para onde o Dudu não consegue ir. Ah, ele não consegue subir para ali. É porque o Sectoid está lá, né? Tá, Dudu. Você vai atirar no Sectoid. Daí, a probabilidade é 93. Se você vier de cá... Vai estar... Flanqueando ele também. O Sérgio... O Sérgio pode vir daqui, na verdade. Você é o Sidney. Tá, o Sidney consegue chegar aqui. O problema é que... Talvez tem alguém lá fora. E eu não queria ficar... Na verdade, aqui o ideal é alguém que vai atirar no Sectoid. Tipo o Aka ou o Dudu. Ah não, o Dudu já tem a arma melhorzinha. No caso, então, o Sérgio. Tá, Sérgio vem para cá. Tomara que não revele outra pessoa. Não revelou. Ótimo. Sectoid, 95%. Então, você pode terminar caso o... É... Caso o Dudu não mate ele. Então, Dudu, vem cá. Pior que o Dudu que tem a Flash Bank também. Que era uma alternativa para o que vai acontecer lá em cima. Que é o Stan Lancer. Chegar igual doido para mim. Boa, Dudu. Boa demais. Ok. Você... Consegue ficar? Não. Se ficasse aqui, já seria um bônus de altura. Vem para cá, Sidney. Não, vamos logo jogar a granada. É, mas eu queria... Atacar ele. Tipo, causar o dano. E... Fazer ele cair, né? Não é só fazer ele cair. Ótimo. Dano ali. Seis... Foi seis de dano? Não. Foi cinco, né? Ah, foi os dois. Boa. Eu tenho dois caras para atirar, não tem? Tem. 74, 74%. Eu tenho uma Frostbomb. Vamos fazer o seguinte. Sérgio... É, o Aka pode vir aqui do lado, abrir a porta e atirar num deles. Nessa distância vai ser meio impossível de errar. Sérgio, faz o seguinte. Tenta acertar um deles. Se você acertar... Eu tento ir com o Aka do lado do lado e atirar. Talvez a gente revele outro grupo ali, hein? Por onde eu entrei? Por aqui. Tá, então tem um grupo aqui. Tinha um grupo aqui em cima. Talvez tenha um grupo bem aqui. Então, abrir essa porta é meio perigoso. Eu vou... Ah, peraí. Cadê o cara? O problema é que se o Aka errar aqui... Esse Stun Lancer potencialmente vai matar alguém. Então, vamos usar a Frostbomb mesmo. Já que ela tá aqui, é pra gente usar. Ok, congelou. Beleza, sucesso. Agora todo mundo sai correndo. Aglomera ali perto da porta. E aí, quando a gente tiver indo embora... Alguém vira pra trás e atira nesse doidão. A Sidney vem pra cá. Tá, a Sidney já abre a porta. Porque se tiver algum inimigo... Já consegue ver. Não tem. Dudu vem de cá. Recarrega. Sérgio... Sérgio pode chegar lá já, né? Não, não pode, mas vai poder no próximo turno. Sérgio vem de cá. E o Aka vem daqui. Me estou movendo. Tá, quem vai matar o... O Witcher? Ah, ele tá em cobertura, velho. Cadê o... Cadê o... Vai ter que ser vocês dois aqui de cima. Se o Aka não conseguir... Vai o Sérgio. Quatro danos. Beleza. Tá, como ele morreu... Agora provavelmente vai ter uma... É... Um negocinho da Advent falando... É... Vai ter... Não sei o que... Reforços. Boa! É, tá vendo? Os reforços. Mas daqui eu acho que todo mundo consegue chegar aqui e vazar. Eu acho... É, na verdade a gente consegue sim. Então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o Dudu... Não, o Dudu vai por último. É... Sérgio, vai você primeiro. Ok, não revelou ninguém. Isso é ótimo. É... Sidney vem pra cá. O Aka vem de cá. E Dudu... A gente matou, né? Não tem nada pra pegar ainda. Ah... Dudu... Vem de cá... Que pelo menos você pode ficar de Overwatch pra tentar matar um deles quando eles descerem. O resto do pessoal só... Na verdade o resto do pessoal... Vamos encerrar o turno. Porque eles vão descer. Talvez a gente ainda consiga dar um tiro ou dois com o pessoal que tá ali. Pra... Dar um pouquinho de experiência pra eles, né? E tudo mais. Por exemplo... O... Quem que é ele? O cara da Bolt ali... Acho que é o Dudu. Ele vai dar um tiro de graça agora. Talvez ele mate um dos dois troopers. Se for o trooper... Não, ele atirou bem no officer, velho. Derrou. 60% de chance. Tá, né? Ok. Tá. Dudu, vem pra cá agora. Agora a gente não precisa ficar... Guardando nada, não. Poderia lançar alguma coisa. Poderia jogar uma flashbang, mas... Não tem porquê. Então só vai. Você pode atirar em alguém. Errou ainda. Que legal. Tem o Waka e tem o Sidney ainda. O Waka e o Sidney. O Sidney ainda tem granada, né? Tá. Meu... Meu... Tá, meu jogo de altitabos. Que o jogo começar a latir. É bagunça só aqui. Enfim. O Waka tem ainda um tiro pra dar. Qual que é a chance? 59, 50... Sério que esse cara tem menos chance do que esse aqui? Ah, na verdade é por causa do ângulo. Tá. 59%. Vai, né? Se matar. Boa. Mais uma kill pro Waka. Quem sabe ele já não ganha... Oh, ganhou promoção. Ele não tinha ganhado promoção. Legal. Então tem o Sidney. Tem o Sérgio. O Sidney não ganhou promoção. Mas se eu... Gol. Vai que mata, né? Matou. Boa. É... Agora é só a gente mandar todo mundo pra casa. Aê! Mais uma missão bem sucedida e... Muito bem sucedida. Eu acho que é... Ninguém... Ninguém nem atirou na gente, né? Não, ninguém nem atirou na gente. Caramba. Então essa missão foi ótima. Bem... Né? Suave na nave. Precisamos de mais missões assim. Ahn... Ahn... Most under fire. Ninguém. Levou tiro de ninguém. Tá aí. Os quatro voltando em estilo. Só o Sidney que não ganhou promoção. Mas o Waka agora vai virar um... Grenadier. Legal. Ahn... O Sérgio Coral... Tem habilidade Medical Protocol... Combat Protocol... Vamos fazer do Sérgio um... Um médico. E o Dudu... Ele agora é um especialista. Legal. Então dois especialistas... É... Um Grenadier... Dois Grenadiers na verdade. Legal. Ahn... Nós não recuperamos nenhum item. Mas a gente matou o VIP Geralt orivia. Tem que esperar esse negócio chegar aqui. Senão o barulho fica... Absurdamente chato. 167 suprimentos. A gente também ganhou um pouco de Intel. Com esse suprimento dá para a gente fazer algumas coisas. Vamos dar uma olhada aqui na Bridge. Ah... Isso aqui é a missão da... Isso aqui é a missão da Alien Hunter. A gente vai lá. Só que não agora. Eu quero fazer algumas coisinhas especiais antes. Tá. É a Doutora Valen falando para a gente. Dando um monte de mensagem. Onde eu estou? Eu estou... Tá. Vamos voltar... Vamos voltar para o Black Market. Não, 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 não. Eu tenho que ver se eu contrato um engenheiro com o dinheiro que eu tenho. Apesar de que eu fui lá, né? Nesse mês. É. Vamos descer aqui. Ok. A resposta do mês. O progresso do mês. Os Aliens fizeram quatro progresso. A gente fez um monte de missão. Ganhamos... Nós temos duas pessoas disponíveis. O Nicolas Moreira e o Nicolas Moreira. Que legal. Um é o Doutor. E outro é... Soldado. Engraçado. O jogo bugou e colocou os dois iguais. Tá, né? E nós temos aí alguns eventos negros. Que eu vou ter que parar ao longo do... Cara, eu tenho muito Intel. Vamos revelar isso aqui? É. Que eu tenho que parar ao longo do mês, né? 140 suprimentos. Eu vou lá. Só que não agora. Tem mais coisa importante pra gente fazer. Tipo... Procurar aqui no Black Market. Procurar esses suprimentos. Depois descer pra esses. Quer dizer, esses aqui são melhores, né? São mais rápidos. Vamos lá. Black Market. Eita. O Projeto Avatar subindo. Eles estão fazendo progresso, né? Agora tem cinco quadradinhos daqueles. Vamos lá. Power Relay tá terminando também. Beleza. Terminamos o Black Market. Bacana. Eles estão querendo Alien Alloys, Cristais de Illyrium e Auto Loader. Vamos vender. Será que eu tenho dessas coisas? Tenho Auto Loader. Tenho Cristais de Illyrium e tenho Alien Alloys. Tudo isso aqui é caro pra eles. Eles... Compram por um valor alto. O Auto Loader é algo que dá pra gente colocar nas nossas armas. Que é primeiro o Reload. Cada missão é de graça. Os Cristais de Illyrium a gente pode usar pra usar no Spark. Isso aqui pro Spark Plated Armor. Tá. Cara, Datapad da Advent. 44 de dinheiro. Quando eu precisar muito de dinheiro eu vou vender essas coisas aqui. Algumas dessas coisas, né? Por enquanto não tem muito interesse. Meu dinheiro tá relativamente boa. Vamos ver o que dá pra gente comprar. Dá pra gente comprar suprimentos com Intel. 50 de Intel por 106 suprimentos. Isso é interessante. Olha o Geralt de Irv aqui de novo. Engenheiro. 100 de Intel. E a gente pode ruxar algumas das pesquisas. Tipo Magnetic Weapons. Isso aqui é muito bom. A gente corta pela metade, certo? O tempo de pesquisa. Ok. O engenheiro... Uai, peraí. Eu comprei e meu Intel não baixou. Suprimentos. Esse aqui é Advanced Perception. Não dá pra gente colocar num soldado e ele aumenta a mira. Vamos comprar um engenheiro. Tá. Eu tenho 128 Intel agora. Não dá pra vender nada por Intel. E eu vou ter que usar a minha Intel. Eu vou ter que fazer pesquisa daqueles Advent Theta Pad lá. Inclusive, eu vou parar a pesquisa de Psionics agora. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Nós estamos terminando o Power Relay praticamente agora, né? O que eu queria? Ah, pesquisa. Change Research. Então, Magnetic Weapons agora é só 24 dias em vez de 48. A autopsia do Faceless também é importante. Isso aqui são duas coisas que vai dar bastante Intel. Só que, por enquanto, eu não tô precisando muito de Intel, não. Vamos deixar pesquisando a Psionics mesmo. Quer dizer, deixa eu ver aqui. A Resistance Radial são 11 dias. A gente ganharia mais dinheiro com aquilo ali. Pode fazer contato. Pode fazer contato aqui na Europa. Ganhar mais 70 coisas. É onde a gente tem que ir. Terminou o Power Relay. Que bom. Aumentou a capacidade de energia, obviamente. Tá, vamos dar uma olhada lá. A gente poderia colocar um engenheiro aqui. Só que, por enquanto, a gente não precisa dessa energia extra. O que eu quero, engenheiro, é trabalhando, limpando algum desses debris aqui. Aqui a gente quer 131 de suprimentos. Aqui 139. Vamos pegar, obviamente, o primeiro de 139. E assim que terminar o Advanced Warfare Center, eu acho que eu movo você daqui pra cá. Pra os soldados recuperarem um pouco mais rápido. Falar nisso, eu poderia recrutar novos soldados. Porque virou o mês, né? Nós temos Daniel Murray. Eu acho que é de vocês. Jack William. Jack William também é de vocês. É, do Jack pra cima tudo é vocês. Vamos pegar o Jack, o Eduardo. E o Romero, o Romulo. Tem o Matheus Ededi também e o Daniel Murray. Vamos pegar o Jack, por enquanto. O Eduardo. Deixa eu ver, meus soldados. Eu tenho quatro pra levar pra próxima missão. Eu tenho alguns que estão fadigados. Muitos que estão feridos. Vamos ver, com calma. Meu soldado vai terminar de treinar no próximo dia, inclusive. Vamos vir pra cá. Eu preciso de suprimento, certo? Eu também preciso de... Intel. Mas vamos pegar o suprimento aqui primeiro. Torcer pra terminar isso aqui antes da próxima missão. Beleza. Terminamos o treinamento do White Wolf Rodrigues pra Grenadier. Bacana. Agora a gente pode treinar um outro soldado. Quem vai ser? Deixa eu clicar aqui. Pra ver o primeiro soldado que não tem... No caso vai ser o Tomate. Só que aí eu quero... Ah, mas... Tem que ver lá de novo. Eu quero que ele seja o quê? Vamos ver. Eu tenho um... Dois... Três Rangers. Um... Dois... Dois Sharpshooters só. Eu acho que o ideal seria transformar o Tomate num... Num Sniper. Porque a gente só tem dois. Bora lá. Guerrilla Tactics Cool. Open Soldier. Tomateus Hortelino. Sim. Sharpshooters. Beleza. Então... Ah, e outra coisa importantíssima. Squad Size 1. Sem suprimentos. A gente gasta bastante suprimento. Mas é muito, muito, muito importante mesmo. Pra gente levar cinco pessoas na missão. E ficar mais... Tem um pouco mais de chance, né? Tem um pouco mais de coisa a nosso favor ao terminar essas missões. Terminamos o Advanced Warfare Center. Muito bom. Agora os soldados têm uma chance de descobrir uma habilidade boa. Onde sempre que eles promovem... E... Aumenta. Se a gente colocar alguém lá... Dá pra gente aumentar a taxa de cura dos... Todos os nossos soldados que estão feridos. É... No caso, eu quero sim que o Engenheiro fique aqui. Ah... Eu quero que... O Geralt fique aqui. Porque eu quero muito limpar isso aqui logo. Pra poder fazer o Workshop. Pra poder colocar Gremlins aqui. Que fica bem melhor, né? Ah... Beleza. Eu acho que agora... Posso finalmente terminar meu Supply Drop. É um por dia. É muito bom que... Que ele dá dinheiro... À medida que a gente vai... Terminando as coisinhas. A gente não precisa terminar tudo, não. É... Ó... Nova Staff. Bora lá voltar pra nossa base. Vamos ver quem que a gente pode recrutar. Com pouco dinheiro que a gente tem, é verdade. Mas... Se for o caso, a gente pode usar um pouco de Intel. Pra pegar um pouco mais de dinheiro lá no Black Market. Ah... Tem um engenheiro e... Ah... Soldado ao mesmo tempo que é o Nicolas Moreira. Gostaria muito de um engenheiro extra. Mas... Não sei se é necessário agora. Tipo, se vale a pena agora. Por causa do dinheiro que a gente tem. Reconstruir as coisas mais rápido aqui. Quando... Deixa eu dar uma olhada. Se a gente realmente precisa de... Quantos soldados que a gente tem que estão feridos? Um, dois, três, quatro. Onze dias, nove dias. Inclusive o Rafael Corrê é tal do Metal Bear. Aqui no Advanced Warfare Center a gente está recuperando eles um pouco mais rápido. Pode retreinar também a habilidade de alguém. Se eu, por exemplo, quiser que a pessoa troque de classe. A gente pode usar o Advanced Warfare Center aqui. Tem um engenheiro sem lugar? Sério? Renda baixa. Nossa, renda bem baixa mesmo. Tá, já que a renda está bem baixa. Vamos fazer contato aqui na Europa. Provavelmente não vai terminar esse contato aqui antes da gente... 80 de Intel. A gente tem 128, 6, 8 dias. Não vai terminar esse contato aqui antes de uma próxima missão. Mas a gente pode sonhar, né? Bora lá. Terminando isso aqui a gente vai ganhar um pouco mais de dinheiro por mês. É, basicamente não terminou, não demorou nada, né? Nós temos uma missão. A gente vai ganhar um cientista que é o Coringa do Batman. Se a gente fizer essa missão vai evitar o evento negro aí do Zedvento ganharem armadura extra durante o mês. Essa missão é moderada. A gente tem que proteger o dispositivo ao invés de destruir um dispositivo. Legal. Pra essa missão, vamos ter que voltar lá, né? Infelizmente, foi meio que uma viagem à toa que a gente fez até aqui. Mas vamos dar uma olhada em quem vai pra essa missão. Cinco pessoas, que delícia. Deixa eu limpar todo mundo aqui, porque eu não quero levar ninguém que tá fadigado. E ninguém que tá ferido também, obviamente, né? A Cíntia vai nessa missão com certeza. A fadigada, ainda por horas, velho. Ah tá, agora que apareceu. O Josué White Wolf Rodrigues vai. Vou levar dois rookies. No caso, o Juj Marche. E o Jack the King William. E... Vamos levar o nosso Sidney. Tá fadigado por seis horas. Cara, eu acho que eu tenho que levar a Cíntia. E eu vou levar o Felipe também. Ah, o Matheus tá fadigado por dez horas só. Provavelmente, tanto a Cíntia quanto o Matheus vão ter que se recuperar depois de um tempinho que forem. Beleza. Eu vou configurar direitinho o que eles vão levar de arma, galera. Mas eu vou... Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu vou encerrar por aqui. E fica aí ligado pra mais XCOM. Amanhã, no mesmo horário, quatro horas da tarde. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo. 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 Tchau.